E no mundo da bola, claro, ânimos exaltados em alguns jogos aí do Campeonato Paulista porque agora vai afunilando, tem aí, é claro, aqueles que se classificam mas tem a briga também pra não cair mas o Celso Kinder tem todo aí o resumo daquilo que vem acontecendo no Paulistão é ou não é, Quindão? Opa, com certeza, Samuel Centro, a gente começa falando sobre o meu timão o Corinthians, que no final de semana conseguiu um feito muito bacana o time que vinha aí de uma derrota e dois empates, voltou a vencer, jogando em seus domínios dominou, anulou o Mirassol e botou três na gaveta pra variar, dois de Roger Guedes, que tá aí, buscando com certeza a artilharia do Campeonato Paulista a gente vai ouvi-lo daqui a pouquinho em contrapartida, ele, Renato Augusto, mais uma vez que havia sido já o jogador no empate com o Palmeiras da partida desta vez, jogou também muitíssimo bem, deixou um golaço aí, um chutão de fora da área lá na intermediária, marcando realmente o segundo gol de maneira muito bonita pro Corinthians bom, e o timão com isso, deslancha no seu grupo, né? tá bem confortável a situação do Corinthians na classificação geral do Campeonato com esses gols e essa vitória aí no Paulistão, nesse final de semana o Corinthians lidera o seu grupo com o Samuel Centro, com 18 pontos não é a melhor campanha, longe disso o Corinthians tem outros times à sua frente aí e o próprio São Paulo que joga amanhã, que tem 17 pontos, pode ir a 20 o Palmeiras e o São Bernardo, cada um 21 e 20 respectivamente mas no grupo do Corinthians, São Bento e Ituano tem 9 pontos e a Ferroviária segue com 8, ou seja, vida tranquila pro Corinthians dentro do seu grupo, olha esse chute do Renato Augusto, meu amigo chuta pouco, sabe pouco de bola, esse cara é um absurdo pra mim, um alienígena o Abel Ferreira, na última entrevista coletiva jogando com o Corinthians falou muitíssimo bem do Renato Augusto, ele encheu de elogios do jogador e mais uma vez o Renato jogando muitíssimo bem bom, o Yuri Augusto que não tem feito gols ultimamente tá numa seca aí Renato Augusto e Yuri Alberto, é isso aí Yuri Alberto que não tem feito gols, mas tem ajudado muito o Corinthians tem feito uma diferença muito grande no ataque do Timão ajuda muito grande e o melhor de tudo, teve essa defesa aí um pênalti defendido pelo goleiro Cássio ontem foi um dia de realmente muita alegria na Neoquímica Arena, tendo o Cássio ainda pegando esse penal aí Samuel Cinto Pois é, realmente o Corinthians vem fazendo aí bons jogos, né principalmente com destaque aí pro Renato Augusto e o Roger Guedes sendo também sempre acionado e aproveitando as oportunidades Isso, no coletivo, inclusive ontem o Fernando Lázaro aí mais uma vez ele vai marcando o gol elogiou também a ajuda que ele tem dado ao time na marcação no sistema defensivo, tem sido muito importante também na marcação do time vamos ouvi-lo aqui no JR23 Primeiramente, muito feliz, né novamente de ajudar a equipe com os dois gols agradecer a Deus por esse momento por estar me abençoando, me honrando, correndo muito com os gols como você falou, acho que a gente tá criando uma cara o time, o elenco inteiro quem tá entrando tá dando conta do recado sabemos que era um jogo difícil a gente conversou sobre isso, né de manter uma sequência boa como a gente teve no clássico, fizemos um grande jogo então, dependente da equipe, a gente quer entrar do jeito que a gente entrou hoje também a meta de gols eu nunca coloco mas a meta pessoal, lógico, é como eu falei esse artilheiro do Brasileirão do Paulista agora, né, no começo Brasileirão também é do que for possível mas primeiramente do Paulista e primeiramente o título, com certeza Tá aí, nosso querido Roger Guedes falando, portanto, aí esse finalzinho de jogo ele fazendo as orações dele dentro de campo buscando, portanto, aí artilharia também, o título, né mas buscando também a artilharia aí do Campeonato Paulista viu, Samuel Sintra? E eleito o craque do jogo, né lembrando que essa escolha é feita pela Federação Paulista Exatamente, o craque do jogo joga muito esse Roger Guedes